O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, é marcado por lutas e reflexões em todo o mundo. Em 2018, as mulheres negras brasileiras estão em marcha por todo o Brasil, em repúdio aos graves ataques à democracia, à cruel retirada de direitos e ao desmonte do Estado Nacional. Neste contexto, o feminicídio, a violência contra as mulheres negras aumenta, também cresce o desemprego que recai com mais força sobre as mulheres negras. Por isso, a união de negras e negros pela igualdade, o negro, convoca toda a sua militância e as mulheres brasileiras a ocuparem as ruas em todo o Brasil, em repúdio a essa situação criada pelo consórcio golpista que hoje está no poder. Rebele-se contra o racismo, contra o machismo e venha fazer parte dessa luta. Aqui em Salvador, nos encontraremos às 13 horas na Praça da Piedade. Participe!